Chegou o fim de semana, hoje eu quero é curtir Saí com a mulherada, chega de trabalhar, hoje eu vou me divertir Tô solto na balada, olha chego o fim de semana, hoje eu quero é curtir Saí com a mulherada, chega de trabalhar, hoje eu vou me divertir Tô solto na balada, e quando chego na balada, o caçom é meu parceiro Desce o copo e do isso, hoje eu tô no desmantelo Vou encher a cara até perder a minha voz, vou curtir com a mulherada Tô ouvindo só com a minha voz, tá solfilé, solfilé No meu camarote tá cheio de mulher, tá solfilé, solfilé Tá pior que a Havaiana, ela não sai do meu pé, tá solfilé, solfilé No meu camarote tá cheio de mulher, tá solfilé, solfilé Tá pior que a Havaiana, ela não sai, vai! Chegou o fim de semana, hoje eu quero é curtir Saí com a mulherada, chega de trabalhar, hoje eu vou me divertir Tô solto na balada, olha chegou o fim de semana, hoje eu quero é curtir Saí com a mulherada, chega de trabalhar, hoje eu vou me divertir Tô solto na balada, e quando chego na balada, o caçom é meu parceiro Desce o copo e do isso, hoje eu tô no desmantelo Vou encher a cara até perder a minha voz, vou curtir com a mulherada Tá solfilé, solfilé No meu camarote tá cheio de mulher, tá solfilé, solfilé Tá pior que a Havaiana, ela não sai do meu pé, tá solfilé, solfilé No meu camarote tá cheio de mulher, tá solfilé, solfilé Tá pior que a Havaiana, ela não sai do meu pé, tá solfilé, solfilé Eu vou, eu vou, lá pra casa das mina, mulher não vai faltar, vai ter forra todo dia Eu vou, eu vou, lá pra casa das mina, mulher não vai faltar E quem tá marcando presença aqui é meu amigo, Wagner Produções Tamo junto, parceiro Chegou sexta-feira, já avisei pra mamãe, só volto segunda-feira, não se preocupe não Já préparei meu carro, separei o meu chão, sou rei, eu tô pagando e estou no paredão Chegou sexta-feira, já avisei pra mamãe, só volto segunda-feira, não se preocupe não Já préparei meu carro, separei o meu chão, sou rei, eu tô pagando e estou no paredão Papai me ensinou a ser safada assim, estiloso e gostoso As mina piram no tiquim, eu vou, eu vou, lá pra casa das mina, mulher não vai faltar, vai ter forra todo dia Eu vou, eu vou, lá pra casa das mina, mulher não vai faltar É tico dos teclados, viu? Chegou sexta-feira, já avisei pra mamãe, só volto segunda-feira, não se preocupe não Já préparei meu carro, separei o meu chão, sou rei, eu tô pagando e estou no paredão Chegou sexta-feira, já avisei pra mamãe, só volto segunda-feira, não se preocupe não Já préparei meu carro, separei o meu chão, sou rei, eu tô pagando e estou no paredão Papai me ensinou a ser safada assim Estiloso e gostoso, as mina piram no tiquim Eu vou, eu vou, lá pra casa das mina Mulher não vai faltar, vai ter forra todo dia Eu vou, eu vou, lá pra casa das mina Mulher não vai faltar Eu vou, eu vou, lá pra casa das mina Mulher não vai faltar, vai ter forra todo dia Eu vou, eu vou, lá pra casa das mina Mulher não vai faltar MP Produções Quando eu chego no forró, a mulherada cola em mim Me chama de delícia, de gostoso safadinho Com pinta de bebó e tiro onda de barão A mulherada pira e vem comer na minha mão Quando eu chego no forró, a mulherada cola em mim Me chama de delícia, de gostoso safadinho Com pinta de bebó e tiro onda de barão A mulherada pira e vem comer na minha mão Desce uma rodada de cerveja pra galera E fique com o troco, garçom que não tem misera Pode pôr o uísque nessa mesa aqui agora E solte a batida o batidão que te cadora Desce uma rodada de cerveja pra galera E fique com o troco, garçom que não tem misera Pode pôr o uísque nessa mesa aqui agora E solte a batida o batidão que te cadora Eita, que lapada de forró Esse piseiro faz o chão, levanta pó Eita, pense numa bagaceira É muita pegação, uísque, pinga e cerveja Eita, que lapada de forró Esse piseiro faz o chão, levanta pó Eita, pense numa bagaceira É muita pegação, uísque, pinga e cerveja Só no batidão, tipo dos teclados, viu? Quando eu chego no forró, a mulherada come em mim Me chama de delícia, de gostoso, safadinho Com pinta de febó e tiro onda de varão A mulherada pira e vem comer na minha mão Quando eu chego no forró, a mulherada cola em mim Me chama de delícia, de gostoso, safadinho Com pinta de febó e tiro onda de varão A mulherada pira e vem comer na minha mão Desce uma rodada de cerveja pra galera E fique com o troco, garçom que não tem misera Pode pôr o uísque nessa mesa aqui agora E solte a batida o batidão que te cadora Desce uma rodada de cerveja pra galera E fique com o troco, garçom que não tem misera Pode pôr o uísque nessa mesa aqui agora E solte a batida o batidão que te cadora Eita, que lapada de forró Esse piseiro faz o chão, levanta pó Eita, pense numa bagaceira É muita pegação, uísque, pinga e cerveja Eita, que lapada de forró Esse piseiro faz o chão, levanta pó Eita, pense numa bagaceira É muita pegação, uísque, pinga e cerveja Simbora! Um abração pro meu amigo Aldair Segura Aldair É dica dos teclados ao vivo, hein? É dica dos teclados ao vivo, hein? Um abração pro meu amigo aparecendo E meu parceiro Ailton, hein? Tamo junto, parceiro Estourado, hein? Tá chegando no pedaço É molequinho noqueado Todo mundo pira logo no seu rebolado Vou chamar logo aqui só pra arrebentar pra nós No mole, mole, eu não vou só pra minha voz Tá chegando É molequinho noqueado Todo mundo pira logo no seu rebolado Vou chamar logo aqui só pra arrebentar pra nós No mole, mole, eu não vou só pra minha voz Vaj moleque, vaj moleque, male, bagi mali Mali, 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 mali E vai moleque, vaj moleque, male, mole, gloni E vai moleque, mali, 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 ó Tá chegando no pedaço é molequinho moqueado Todo mundo pira logo no seu rebolado Vou chamar logo ele aqui só pra arrebentar pra nós No molimolim é novo só pra minha voz Tá chegando, é molequinho moqueado Todo mundo pira logo no seu rebolado Vou chamar logo ele aqui só pra arrebentar pra nós No molimolim é novo só pra minha voz E vai molequinho, vai molequinho Molimolim, molim, molim, molim E vai molequinho, vai molequinho Molimolim, molim, molim, molim E vai molequinho, vai molequinho Molimolim, molim, molim, molim É tipo dos teclados, viu? Só no baquidão, só no baquidão É tipo dos teclados ao vivo, hein? Essa é apaixonada demais, hein? Ainda não tive coragem de arrumar a cama que a gente fez, amor Pela última vez, pela última vez O seu cheiro está entre nossos lençóis E na memória o calor do seu corpo Debaixo do cobertor Que a gente fez, amor Será que você ainda pensa em mim? Será que nosso caso teve fim? Quero ouvir de você Eu preciso saber Independente da sua decisão Quero falar no fundo do meu coração Que valeu a pena Tudo que a gente viveu Que pena que acabou O meu coração chorou Que pena que acabou Mas ainda existe amor Essa é apaixonada demais, viu? Segura a vaga em todo som Ainda não tive coragem de arrumar a cama que a gente fez, amor Pela última vez Pela última vez O seu cheiro está entre nossos lençóis E na memória o calor do seu corpo Debaixo do cobertor Que a gente fez, amor Que a gente fez, amor Será que você ainda pensa em mim? Será que nosso caso teve fim? Quero ouvir de você Eu preciso saber Eu preciso saber Independente da sua decisão Quero falar no fundo do meu coração Que valeu a pena Tudo que a gente viveu Que pena que acabou Que pena que acabou O meu coração chorou Que pena que acabou Mas ainda existe amor É Tico dos teclados ao vivo, hein? Só no Batidão Um abração pra minha galera baiana, hein? Já começo te dizendo Eu sei que eu fiz tudo errado Mas aprendi com os erros Vamos esquecer o passado Você que confiou em mim E só te deu decepção Não desligue, por favor, me escute Estou aqui pra te pedir perdão Mesmo sabendo que está com o outro Me cuida que tem essa agonia Pento sono e viro na cama Ai meu Deus, como eu queria Que você acreditasse em mim Que hoje sou outra pessoa Largue tudo e vem ficar comigo Digo que eu te aceito numa boa Quem ama perdoa Quem ama perdoa Não tô falando à toa Não tô falando à toa Quem ama perdoa Quem ama perdoa Não tô falando à toa Não tô falando à toa Pois quem ama perdoa Segura meu amigo Chucha Aquele abraço Já começo te dizendo Eu sei que eu fiz tudo errado Mas aprendi com o erro Vamos esquecer o passado Você que confiou em mim E só te deu decepção Não desligue, por favor, me escute Estou aqui pra te pedir perdão Mesmo sabendo que está com o outro Fico daqui com essa agonia Pento sono e viro na cama Ai meu Deus, como eu queria Que você acreditasse em mim Que hoje sou outra pessoa Largue tudo e vem ficar comigo Que eu te aceito numa boa Quem ama perdoa Que eu te aceito numa boa Alguém me diz que você falou Que se deu mal e que nunca pensou Que eu ia fazer tanta falta assim Tava bebendo, só falava em mim Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Trocou o set pelo duvidoso Coração temoso, só dá-me sair Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Trocou o set pelo duvidoso Trocou o set pelo duvidoso Coração temoso, só dá-me sair Quem chorava hoje rir Quem sorria hoje chora Também passou tempo ruim E o seu começou agora Quem chorava hoje rir Quem chorava hoje rir Quem sorria hoje chora Também passou tempo ruim E o seu começou agora Coração temoso, só dá-me sair 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 Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Coração temoso, só dá-me sair Coração temoso, só dá-me sair Quem chorava hoje rir Quem sorria hoje chora Também passou tempo ruim E o seu começou agora Quem chorava hoje rir Quem chorava hoje rir Quem sorria hoje chora Também passou tempo ruim E o seu começou agora Vai! É tipo dos teclados ao vivo Só no batidão, vem! Cajueiro não dá coco Coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo Não derruba boi no chão Eu sem você não dá não E começou a vaquejada E a galera acompanhada Eu aqui sem você Já é quase madrugada Ainda não peguei nada Só pensando em te ver Eu até já dei cantada E quase toda mulherada Procurei novo amor E aqui nada deu certo Acho que levei o zero O louco tô quem falou De cajueiro não dá coco Coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo Não derruba boi no chão Eu sem você não dá não Cajueiro não dá coco Coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo Não derruba boi no chão Eu sem você não dá não É tipo dos teclados, viu? Só no batidão E começou a vaquejada E a galera acompanhada Eu aqui sem você Já é quase madrugada Ainda não peguei nada Só pensando em te ver Eu até já dei cantada E quase toda mulherada Procurei novo amor E aqui nada deu certo Acho que levei o zero O louco tô quem falou Ouro De cajueiro não dá coco Coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo, não derruba a bolha no chão Eu sem você não dá não Fica joeiro, não dá coco, boqueiro, não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo, não derruba a bolha no chão Eu sem você não dá não Epa, que produções, essa é pra você, meu parceiro Eu comecei a namorar, só pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar, mas só que deu errado, deixei de contar Eu não sei nem me ameus amigos na balada, eu tomando sorvete e eles bebendo cachaça Pois é meu amigo, não, não é certo não, é melhor mexer com o filho do que com o coração O meu amigo eu voltei, eu tava ficando doido, bora beber que eu tô sopeiro de novo O meu amigo eu voltei, eu tava ficando doido, bora beber que eu tô sopeiro de novo Eu comecei a namorar, só pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar, mas só que deu errado, deixei de contar Eu não sei nem me ameus amigos na balada, eu tomando sorvete e eles bebendo cachaça Pois é meu amigo, não, não é certo não, é melhor mexer com o filho do que com o coração O meu amigo eu voltei, eu tava ficando doido, bora beber que eu tô sopeiro de novo O meu amigo eu voltei, eu tava ficando doido, bora beber que eu tô sopeiro de novo O meu amigo eu voltei, eu tava ficando doido, bora beber que eu tô sopeiro de novo O meu amigo eu voltei, eu tava ficando doido, bora beber que eu tô sopeiro de novo Segura a vaga em produções, essa é pra você, meu parceiro Tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro, pra pegar mulher top na balada do vagueiro Tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro, pra pegar mulher top na balada Tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro, pra pegar mulher top na balada do vagueiro Tem que ter dinheiro, pra pegar mulher top na balada do vagueiro Eu pego minha pageira e saio pra balada, pega mulherada e já começa a ostentar Tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro, pra pegar mulher top na balada do vagueiro Tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro, pra pegar mulher top na balada Tem que ter dinheiro, 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 pra pegar mulher top na balada Tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro, pra pegar mulher top na balada do vagueiro Tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro, pra pegar mulher top na balada do vagueiro Eu pego minha pageira e saio pra balada, pega mulherada e já começa a ostentar Tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro, pra pegar mulher top na balada do vagueiro Tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro, pra pegar mulher top na balada É tipo dos teclados, viu, viu? Tchau, 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 tchau Olhos verdes tão lindos E eu querendo ter você desejado A dona desse sorriso Que um dia você é negócio Já nossa Perigo total Ela não dá moral Porque fez isso comigo Ela passa, provoca Me tira do zero Você não sabe o quanto eu quero Tô com ela Porque você me trata assim Me zomba, me pisa, me joga fora E eu correndo atrás de ti Ô Daniela Por que você me trata assim? Me zomba, me pisa, me joga fora E eu correndo atrás de ti É Tico do Céclado, hein? Olhos verdes tão lindos E eu querendo ter você desejado A dona desse sorriso Que um dia você é dengosa Charmosa Perigo total Ela não dá moral Porque fez isso comigo Ela passa, provoca Me tira do zero Você não sabe o quanto eu te quero Ô Daniela Por que você me trata assim? Me zomba, me pisa, me joga fora E eu correndo atrás de ti Ô Daniela Por que você me trata assim? Me zomba, me pisa, me joga fora E eu correndo atrás de ti Diretamente, Tico do Céclado Do estúdio MP Produções São Paulo Música 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 Hoje tem forró, hoje tem fiseiro Hoje é latação, entra quem chega primeiro Quem chega tá dançado lá tudo embora É só fiseiro bom, não tem lugar e não tem hora Dança fiseiro no boteco da esquina No estacionamento ou na casa das primas No boneário ou na balada boa Dança que as periquetas vinda de uma patroa Dança fiseiro no posto de gasolina Ou numa facinha, num banho de piscina Fiseiro na roça, fiseiro na cidade Todo lugar é bom dançar fiseiro de verdade Fiseiro bom, fiseiro bom A galera sapateia, curtindo o meu som Fiseiro bom, swing é educação Sorri, anima, festa, se parar tem confusão Fiseiro bom, fiseiro bom A galera sapateia, curtindo o meu som Fiseiro bom, swing é educação Sorri, anima, festa, se parar tem confusão Vai! É tipo do teclado ao vivo, viu? Segura aparecido, meu patrão Hoje tem forró, hoje tem fiseiro Hoje a notação entra quem chega primeiro Quem chega tarde dança do lado de fora É só fiseiro bom, não tem lugar e não tem hora Dança fiseiro no boteco da esquina No estacionamento ou na casa das primas No boneário ou na balada boa Dança gasteira e gueta vindo a de uma patroa Dança fiseiro no posto de gasolina Ou numa facinha, num banho de piscina Fiseiro na roça, fiseiro na cidade Todo lugar é bom dançar fiseiro de verdade Fiseiro bom, fiseiro bom A galera sapateia, curtindo o meu som Fiseiro bom, swing é educação Sorri, anima, festa, se parar tem confusão Fiseiro bom, fiseiro bom A galera sapateia, curtindo o meu som Fiseiro bom, swing é educação Sorri, anima, festa, se parar tem confusão É tipo dos teclados, viu? Só no batidão, só no batidão A onda agora é só zoeira Dançar a noite inteira no porro de pegada Pisa, pisa, miudinho Vem dançar a garradinho no porro de pegada De nossa sul, de lé, só é se a galera Tá ouvindo e grudindo o meu som E esse som que tá tocando E a galera comentando que o som é bom E tô no batidão contigo dos teclados, viu? A onda agora é só zoeira Dançar a noite inteira no porro de pegada Pisa, pisa, miudinho Vem dançar a garradinho no porro de pegada Meu som toca no queijo, toca na periferia Toca lá nos condomínios, toca, toca todo dia Toca no xing-ling, no acrone, nos playboy E a galera da fazenda já estão curtindo nós Repitação abençoada que dá conta do recado Convite pra dançar onde toca toda dia A galera tenta colocar outro CD Mas quando toca o nosso som o negócio chega chia De paredão e de som até em fone de ouvido Feliz demais que nosso som é o preferido A onda agora é só zoeira Dançar a noite inteira no porro de pegada Pisa, pisa, miudinho Vem dançar a garradinho no porro de pegada E nós tá sul de leste oeste E a galera tá ouvindo e curtindo o meu som E esse som que tá tocando E a galera comentando que o som é bom Segura meu parceiro Amori Pegada baiana do porró, hein Marcando pra isso aqui no estúdio MP A onda agora é só zoeira Dançar a noite inteira no porro de pegada Pisa, pisa, miudinho Vem dançar a garradinho no porro de pegada E nós tá sul de leste oeste E a galera tá ouvindo e curtindo o meu som E esse som que tá tocando E a galera comentando que o som é bom Meu som toca no gueto Toca na periferia Toca lá nos condomínios Toca, toca todo dia Toca no xing-ling No iPhone e nos prebó E a galera da fazenda já estão curtindo o nós Eitação abençoada E da cansa do recado Convite pra dançar Onde toca contagia A galera tenta colocar outro CD Mas quando toca o nosso som O negócio chega chia De paredona e som até em fone de ouvido Feliz demais que nosso som é o preferido A onda agora é só zoeira Dançar a noite inteira no porro de pegada Pisa, pisa, miudinho Vem dançar a garradinho no porro de pegada De nossa, sul, de leste, oeste E a galera tá ouvindo e curtindo o meu som E esse som que tá tocando E a galera comentando que o som é bom É tipo dos teclados ao vivo Vai! Oh! Música Sei que seu coração falou de mim Sei que ele falou que eu tô fazendo falta Ele falou também sem mim tá difícil A noite até os amigos não tão ajudando Sei que seu coração gritou por mim Na última moda sertaneja com o DJ Toco Pra piorar ela aquela que a gente lançava A saudade bateu e você chorou É, eu sei tá difícil E se me perguntar Como foi tudo isso É que eu também passei Por esse mal bocado Sofri, chorei, largado E não te esqueci Não, 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 não Também passei E te liguei Bêbado fora de hora Que nem cê tá fazendo agora Ligando o ar, cobrado Chorando, querendo me amar Sei que seu coração falou de mim Sei que ele falou que eu tô fazendo falta Ele falou também sem mim tá difícil A noite até os amigos não tão ajudando Sei que seu coração gritou por mim Na última moda sertaneja com o DJ Toco Pra piorar ela aquela que a gente lançava A saudade bateu e você chorou É, eu sei tá difícil E se me perguntar Como foi tudo isso É que eu também passei Por esse mal bocado Sofri, chorei, largado E não te esqueci Não, 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 não Também passei E te liguei Bêbado fora de hora Que nem cê tá fazendo agora Ligando o ar, cobrado Chorando, querendo me amar Só no batidão Tico dos teclados ao vivo, hein Segura a vaga em produções Marcando o presente Segura a vaga em produções Segura a vaga em produções Hoje eu quero um dia de sossego Eu quero mais Sentir o cheiro dela O que eu nem me lembro mais É tudo o que eu planejo Acorda cedo e trabalhar Pegar o mesmo ônibus E pra casa descansar Mas todo fim de tarde A galera me aciona Era pra tomar um ar Mas de novo deu risona A luz tão piscando O tico tocando Amado, o batista E o palco quebrando E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é só farra, pingo O guitarros tão piscando O tico tocando Amado, o batista E o palco quebrando E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é só farra, pingo Só no batidão O tico do teclado Hoje eu quero um dia de sossego Sei que eu quero paz Sentir o cheiro dela O que eu nem me lembro mais É tudo o que eu planejo Acorda cedo e trabalhar Pegar o mesmo ônibus E pra casa descansar Mas todo fim de tarde A galera me aciona Era pra tomar um ar Mas de novo deu risona As luz tão piscando O tico tocando Amado, o batista E o palco quebrando E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é só farra, pingo O guitarros tão piscando O tico tocando Amado, o batista E o palco quebrando E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é só farra, pingo O guitarros Segura minha amiga aí O tem Sucesso parceiro Simói 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 Seu polícia Que eu me separei recentemente De paixão Eu tô doendo Será que o senhor me entende Os vizinhos estão reclamando Do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool O som do carro no talo Manda multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor Me deixou Quero deixar um abraço Pra meus pais Vardinho e Dona Liga Aquele abraço Seu polícia Que eu separei recentemente De paixão De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende Os vizinhos estão reclamando Do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool Usando o carro no talo Mande a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou Só no batidão Contigo nos teclados Oh É Chico dos Teclados As vezes acho que devia te dizer Mais vezes Que te amo Que te quero Mais que qualquer coisa Por essa noite Vem morar aqui Aqui Tem gente que chega e muda os planos da gente E que faz a nossa vida caminhar pra frente Agora sim eu sei pra onde ir Dessa vida Dessa vida Natal se leva E no fundo todo mundo espera Um amor que venha pra somar Pra completar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu No fim nem precisa rimar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu No fim nem precisa rimar Se morar vem Segura a vaga em produções Aquele abraço patrão As vezes acho que devia te dizer Mais vezes Que te amo Que te quero Mais que qualquer coisa Por essa noite Vem morar aqui Aqui Tem gente que chega e muda os planos da gente E que faz a nossa vida caminhar pra frente Agora sim eu sei pra onde ir Dessa vida Natal se leva E no fundo todo mundo espera Um amor que venha pra somar Pra completar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu Tudo que é meu hoje é seu No fim nem precisa rimar O nosso santo bateu O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E no fim nem precisa rimar Se morar vem É tipo do teclado ao vivo Alô minha galerinha baiana Tô chegando Tô chegando Segura a vaga de produções Segura a vaga de produções Se eu teclado ao vivo Vambora, 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 vambora Vambora se entregar Vambora, 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 vambora Se acabar neném Só no ralo e rola Vambora, 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 vambora Simbora É tipo do teclado ao vivo, hein E descendo e subindo Só no batidão Que pegada gostosa, viu? Se eu te currar lá no meu carro, você vai ficar louco Louca de prazer, o couro vai comer Se você deixar na minha cama, hoje eu vou te arrepiar Vambora se acabar, nem fogo não nego, também não arrego Vambora, 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 vambora Vambora se entrosar, vambora, 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 vambora Vambora se entregar, vambora, 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 vambora Se acabar, neném, só no ralo enrola E no em, 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 simbora É Tico do Teclado ao vivo Abração pro meu pai aí, Vardinho Segura Só no batidão Jovem Pan Eu olhei, você me olhou Agora minha vida acredita Nunca acreditei em amor a primeira vez que aparecer Do nada e arranca minha cachaça com seu beijo de batom até você aparecer Do nada e quem diria que do carro agora até tirei meu som E quem me viu se visse hoje não acreditaria Que o cachaceiro virou homem de família Trocou a noite pelo dia E quem me viu se visse hoje não acreditaria Deixou o pai e hoje é só sou beteria Sou e ela quem diria que o cachaceiro virou homem de família Te olhei e você me olhou Agora minha vida acredita Nunca acreditei em amor a primeira vez que aparecer Do nada e arranca minha cachaça com seu beijo de batom até você aparecer Do nada e quem diria que do carro agora até tirei meu som E quem me viu se visse hoje não acreditaria E quem me viu se visse hoje não acreditaria Deixou o pai e hoje é só sou beteria Sou e ela quem diria que o cachaceiro virou homem de família Vai de curto é claro hein Chama negão Apaixonada demais hein Chico dos teclados Pra que dizer que é o fim Se você sabe que não acabou Vê se arranja outra desculpa Por que essa não colou Fica dizendo por aí Que está de novo amor Só que a realidade é outra Em seus pensamentos e todos Chama Se entrega Vigino Só pra mostrar que ele te dá prazer Se liga Se liga Oh baby O seu futuro já consigo prender Se entrega Vigino Só pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça Me escuta Quem você ama Tá cantando pra você Rético dos teclados ao vivo viu Alô meu amigo Xuxa Aquele abraço parceiro Pra que dizer que é o fim Se você sabe que não acabou Vê se arranja outra desculpa Por que essa não colou Fica dizendo por aí Fica dizendo por aí Que está de novo amor Só que a realidade é outra Em seus pensamentos e todos Se entrega vem Se entrega Vigino Vigino Só pra mostrar que ele te dá prazer Se liga Oh baby O seu futuro já consigo prender Se entrega Vigino Só pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça Me ouça Me escuta Quem você ama Tá cantando pra você Apaixonada demais viu Um abração pro meu mano Mas viu Segura Passou Vou lembrar daquele garoto Que sentou do seu lado Que sentou do seu lado Que oferecia no recreio No sanduíche amassado Vou lembrar daquele rapaz Que você nem dava voz Que escrevia Eu te amo Nas paredes da escola Aquele cara que te deu um guarda-chuva Quando a tempestade te pegou na rua Aquelas coisas que deixava no portão Que sempre via assinada no cartão Assim ó Romântico Anônimo Romântico Anônimo Anônimo Simbora vem Segura parecida Aquele abraço De Tico dos Teclados Vou lembrar daquele garoto Vou lembrar daquele garoto Que sentou do seu lado Que oferecia no recreio No sanduíche amassado Vou lembrar daquele rapaz Que você nem dava voz Que escrevia Eu te amo Nas paredes da escola Aquele cara que te deu um guarda-chuva Quando a tempestade te pegou na rua Aquelas coisas que deixava no portão Que sempre via assinada no cartão Assim ó Romântico Anônimo Romântico Anônimo Romântico Anônimo Se inscreva no canal. 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 E... E... Pra todos... E... 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 Na boiada eu sou carraço, na cama eu sou cruel Ruísque, rede e burro, que eu vou cheio de dinheiro Galera, fica doido na balada do roqueiro Na vaqueja, na rouba, no bato, no motel Na boiada eu sou carraço, na cama eu sou cruel Ruísque, rede e burro, que eu vou cheio de dinheiro Galera, fica doido na balada do roqueiro Segura a borinha, pega do baiana do forró Marcando presença aqui no estúdio MP Produções São Paulo, viu? Música